Pessoal, olha só, última prova do ano. A gente estava estudando nas últimas aulas gases, vivido com rotó PV igual a NRT, expansibilidade e compreensibilidade, expressão de temperatura, isotérmica, isobarica e isocórica, as transformações que a gente estudou sobre os gases. É uma matéria light, uma matéria tranquila, que é a base da termodinâmica, porque a termodinâmica é a parte da física que estuda como usar o gás para converter a energia térmica, calor, em energia mecânica, trabalho, em movimento, energia cinética. O motor do carro transforma a energia química através da combustão em energia cinética na movimentação do carro. E para isso, a gente usa um gás dentro do motor. O gás recebe calor, se expande realizando o trabalho. A termodinâmica estuda isso. Primeiro, a termodinâmica eu te mostrei como é que se calculava o trabalho realizado por um gás. Pressão vezes variação de volume. Vai ter uma questão dessa na prova. Mas eu te mostrei que essa forma só serve para a pressão cons. Se a pressão for variável, tem que ter o gráfico, pressão versus volumente, calcular, área. Outra questão vai envolver esse raciocínio. Nós sabemos que quando um gás recebe calor, quantidade de calor, que uma parte desse calor se transforma em trabalho, que a gente usa a letra W. Mas uma grande parte fica presa dentro do gás, variando a sua energia interna. Nós sabemos que na verdade a energia interna é a energia cinética das partículas. Nós também sabemos que nenhuma máquina jamais poderá converter integralmente calor em trabalho. Isso é a segunda lei da termodinâmica. nós vimos que se uma máquina recebe 100 unidades de calor, joga fora 70 unidades de calor, é porque ela aproveitou 30 unidades. Se ela aproveitou 30 unidades das 100, qual é o rendimento dessa máquina? Tu vê, tu nem precisa lembrar que é lucro sobre investimento, que é trabalho sobre quantidade de calor. Até porque isso teria no formulário. Se tu usa o teu bom senso, às vezes tu calcula o rendimento de uma máquina sem maiores sofrimentos. Vai ter uma questãozinha que pede pra calcular o rendimento de uma máquina nesses termos que eu acabei de comentar. Houveram cinco seres abençoados que me apareceram no apoio ontem. Claro que eles tiveram uma revisão, meu Deus, top pra prova, top, ultra, plus, praticamente contei a prova pra eles. Eu tenho que te comunicar com essas quatro entidades que aparecessem, essas cinco pessoas que apareceram. Certo? Eu até recomendei que elas fizessem algum tipo de... tirassem de vantagem monetária para as pessoas que não... que não terem ideia. Certo, galerinha? Então, assim, ó. Com a minha fala, ficou claro que vai ter a questão do trabalho, duas questões, uma trabalha com pressão constante, outra trabalha com pressão variável. Vai ter a questão que fala... Cara, tem duas questões que tem contexto... Uma questão tem contexto histórico, bem bonitinha. As questões, embora tenham sido tiradas de vestibular, elas são todas nível baixo. Então, é a oportunidade pra tu, de repente, estar faltando alguma coisinha, bombar e se livrar. Eu não dei ponto de participação esse ano, percebesse? Em nenhum trimestre. Por quê? Pois é, na verdade, por incompetência mesmo. Outra coisa que me preocupou muito ao longo do ano, com a minha mudança de ritmo de trabalho, eu não pude mais, nas terças à noite, entrar em comunhão com os outros professores e rezar pela alma de vocês. Na verdade, foi só no começo da reunião, depois a gente discute sobre a vida dedicada de vocês. E eu não estava nessas terças-feiras à noite, porque eu estava longe. E então, eu não estava participando ativamente, né, de como é que tu está se comportando, porque a coordenação, ela fala pra gente, ó, fulano, não é o problema. Aconteceu isso, isso, aquilo, então vocês devem sentir que deve dar uma baqueada. A gente está preocupado contigo no todo, já te falei várias vezes, ele não quer saber só da tua nota. Ele quer saber a tua nota em relação ao teu empenho e à tua vida. Nós trabalhamos com meritocracia, é claro, é nota, mas a gente olha o todo, né, cara? Eu não posso pegar um cara que diz que vai ser engenheiro e pegar um cara e já se mostra artista. Artista não na arte da engenharia, mas artista em outro quesito, na parte mais humana mesmo, na coisa, porque o engenheiro, às vezes, ele é artista, né? Como é que eu vou avaliar o cara igual, entendeu? Se o guri diz que vai ser engenheiro e está meia boca em física, é um ótimo motivo pra ele ficar. Ele não vai poder ser um bom engenheiro, engenheiro digno, decente, com física e matemática apodrecida. Agora, o cara é das artes plásticas, o cara é das artes cênicas. Pô, pelo amor de Deus, cara, o cara está meia boca em física. Só o que faltava é eu reprovar um cara que vai ser um puta de um artista, que vai fazer artes cênicas na Udesc e nos encantar no SIC e no TAC e em outros teatros, nos encenando as peças mais emocionantes. E aí eu vou, ah, não, eu não acabei me desanimando da faculdade, porque eu reprovei o ensino médico e a de física. Pelo amor de Deus, eu seria um doente fazendo isso. É que não é nada que pede. Pois é, aí também é complicado. O cara não é nada que pede. O que que eu vou ser mais? Eu queria não ser, não queria ser nada. Ah, então eu tô falando. Não dá. Ah, infelizmente a gente tem que ir. E aí, cara, como eu não te dei lá de participação, na hora que eu chegar e olhar a tua média final lá, uma coisa que eu nunca fiz no S.C. 6.7. Até uma coisa mais grave, 6.3. Mas o cara não me incomodou nenhuma vez. Pelo contrário, interagia legal, fazia perguntas, veio num apoio ou no outro. Claro que eu vou levar em consideração, cara. Eu vou levar em consideração. Eu vou dar a tua participação ao longo do ano. Em cima da tua necessidade agora no final. Claro que se tu mosqueou, fez corpo mole, fez corpo mole, e aí precisou de uma migalhinha, eu te convido a fazer a prova final pra tu dar uma lapidada na tua física. Certo? Então, podem acreditar que eu vou, antes de ir pra conselho, geralmente eu só altero nota assim, 6.9, vou botar pra 7, é no conselho que eu faço isso. Com a ajuda dos meus colegas. Dessa vez eu já vou dar um pitacozinho, eu já vou dar um tapinha na nota final ali pra que o aluno lá que se desempenhou bem, fez um esforço e bateu na trave, que ele não precise, né, gastar energia na física além de outra matéria de repente. Certo? Então, pessoal aí que é a grande maioria da turma, nós temos um ou outro caso aí de, né, uma vadiagem um pouquinho mais exacerbada, né? E fora isso, eu não tenho grandes reclamações. Um little bit. Não, um little bit. E aí, então, fiquem tranquilos. Acho que depois da última prova, então, né, quinta-feira. Eu já vou corrigir na quinta-feira mesmo, sexta tu deve olhar o site, tu vai ver que de repente a tua média tava lá 6.9, e aí, meu Deus, foi pra 7. Aí pode abrir uma Coca-Cola, uma água sem gasto. Certo, meu querido? Valeu! E aí, o que era? E aí E aí E aí E aí E aí